Você viu? Agora está caindo o cabelinho desse. Ya! Olha! O que você está fazendo agora? Fala aqui para a gente. O que você está fazendo? O que você está fazendo? É mais forte? Não é? Iã, manda uma mensagem para as pessoas que estão te assistindo agora. Manda! Manda uma mensagem para as pessoas aqui? É isso mesmo.